Pai de Vietube analisa a estratégia da filha no BBB 2021 e fala sobre ameaças, Goiás News, notícias, sem mais delongas, BBB 2021, Fabiano Moraes, pai de Vietube, falou sobre jogo da filha o pai de Vietube, Fabiano Moraes, está acompanhando o jogo do filha dentro do BBB 2021. Durante entrevista ao Notícias da TV, o produtor defendeu as estratégias da jovem e ainda revelou que a família da youtuber está sofrendo ameaças nas redes sociais. A Vitória é uma menina muito inteligente. Por ela ter 20 anos, que é a participante mais nova da edição, ela está colocando muito marmanjo lá no bolso em questão de jogo. É o que eu falo para todo mundo que me pergunta, aquilo lá não é vida real, é um jogo. Então as pessoas não podem julgar o caráter, personalidade de uma pessoa porque está jogando, disse o patriarca. Em seguida, ele analisou o jogo da filha e enfatizou, afinal vale um milhão e meio de reais. Como é que eu analiso o jogo da Vitória? Está sendo um jogo muito bom. Ela faz alianças, faz captação de votos, saber estratégias de com quem se aliar e não se aliar. Isso é uma estrategista de com quem se aliar e não se aliar. Isso é uma estrategista. Mas não que ela seja assim aqui afora. Aí é completamente diferente. Ali é um jogo, não é vida real, assegurou Moraes. Na oportunidade, Fabiano ainda parabenizou a famosa pela conquista da última prova do líder e ainda comentou que a formação musical da jovem pode ter ajudado na disputa. A Vitória é uma menina muito inteligente. Ali no jogo ela tem uma perspicácia muito forte. Ela toca piano, e na música existe o metrônomo que é o mesmo tempo do segundo. Ela percebeu o jogo e começou a contar o timing. Pela educação musical que ela teve, que você tem um metrônomo, tem um tempo. Então acho que ela comparou o tempo, com isso ela conseguiu. Mérito dela. Eu acho que ela ainda vai muito longe nesse jogo. Vou torcer muito, né? Mas quem decide é o público. Não somos nós. Por mim ela era campeã, complementou. O produtor confidenciou ainda que os familiares da participante têm sofrido ataques nas redes sociais. As pessoas acham que é vida real. A gente tem sido muito atacado por ateres, por perfis falsos com ameaças. Eu acho isso tudo desnecessário porque aqui fora é uma vida completamente diferente. Daqui 15 dias acaba tudo isso daí. A vida vai seguir. Daqui um mês ninguém lembra quem é a Vitória do Big Broter. Eu achei desnecessário muitas coisas que aconteceram lá. Essa história de cancelamento da Carol, com K, Lumena. As coisas aqui fora são diferentes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.